Patrícia, é normal vomitar sangue durante a gravidez? Me responde, por favor. Não é normal. Vomitar sangue é um sinal que você está lesionando ali já o órgão, tá? De tanto que você está fazendo um esforço para vomitar. Normalmente isso acontece com aquelas mulheres grávidas que estão vomitando muito durante a gravidez. Estão passando muito mal por conta da náusea, enjoo. Acabam vomitando demais, acaba até lesionando o órgão. Então isso é grave. Então o que você deve fazer? Buscar uma ajuda médica, tá bom? Para conter um pouco aí essa sensação que está te dando aí de vomitar, tá bom? E outra coisa, durante a gravidez, quando você tem muitos episódios de vômito, você está perdendo muitos nutrientes. Está perdendo muito líquido, muito potássio, muito minerais. Você precisa repor isso, porque o seu corpo, ele necessita disso para passar esses nutrientes para o bebê. Então o que que, se você for procurar aí a unidade de saúde, você vai entrar aí em soro na veia, tá? Para repor aí esses minerais que você está perdendo, tá? A água de coco, água de coco, toda gestante precisaria, olha, deveria, né, estar fazendo uso desde o início da sua gravidez até o final da sua gestação, cerca aí diariamente de 300 ml de água de coco. A água de coco, ele é perfeito para o perfeito desenvolvimento ali do bebê, parte intelectual, cognitivo do bebê, tá? Deixa bebês mais com o que elevado, mais inteligentes. A água de coco também vai estar te ajudando a repor esses minerais que você está perdendo, tá bom? Por recuperação.